Música Para temperarmos estas duas bifanas super mega finas, mais finas, só mesmo se fossem laminadas, vamos utilizar dois dentes de alho, duas folhas de louro, sal e vinho branco, que vamos agora buscar de seguida. Vamos começar por colocar o vinho, de forma abundante. Estas bifanas vão ficar a temperar de um dia para o outro, que é a melhor forma de garantir que o sabor fique lá mais forte. As duas folhas e os dois alhos que vamos, entretanto, picar. Eu vou acrescentar aqui uma coisa que não tinha previsto, que vai ser massa de pimentão. Isto, sem encontrar. Encontrei. É um tempero que eu, por acaso, até utilizo, por acaso, até utilizo bastante cá em casa, e já estou a fazer estragos. E que, aos poucos e poucos, também vou utilizando menos. Mas para estas bifanas, que vão ser levemente grilhadas, elas também são tão finas que bastem gostarem numa chapa bem quente, que ficam logo cozinhadas. Vai-lhe dar aqui um sabor diferente. Já que nós também vamos utilizar um tempero à base de pimentão para colocar no pão. Vai ficar a marinário de hoje para amanhã. Bom dia. Bem-vindos a mais duas receitas de Santos desta minissérie de dois episódios dedicadas às Santos. Estamos em pleno mês de Agosto, portanto, é o que faz sentido, entretanto, da comida para levar e comida muito rápida de fazer. Portanto, vamos ter aqui mais duas opções para fazer. Fiquem connosco e acompanhem-nos. Para este Santos, vamos utilizar pão de forno a lanha. Pode ser utilizado, por exemplo, um pão no Rio Maior, um pão a lentejano. Qualquer pão que tenha este tipo de consistência no interior, que seja um pão rico e com alguma densidade. Vamos utilizar também os espargos. Estes já estão pré-cozidos, que eu já lhes dei uma pré-cozedura. Vamos só dar-lhes uma ligeira tosta na grelha. Aqui temos o presunto já crocante e desidratado. Antes era assim. Agora está assim. Vamos também colocar combo de raba, que também vamos passar ligeiramente na grelha, e cebola caramelizada. A nossa grelha já está praticamente no ponto a aquecer. Isto vai ser só uma ligeira tosta aqui aos espargos. E vamos colocar também a beterraba. Isto são dois minutos. Aliás, como podem ouvir, já está aqui a crepitar. E é tão bom sinal quando a grelha faz este som. Preparem-se para ficar com os dedos vermelhos ao trabalhar aqui com a cobre de raba, que é perfeitamente normal. Vou dar os espargos. Aqui, entretanto, logo passado pouco, os segundos começam a ganhar algumas marcas já do aquecimento. A beterraba está muito fininha, portanto ela começa logo aqui a ficar também. Com as marcas do grelhador. Como podem ver, já temos aqui a ser os nossos espargos, já com as marcas da grelha. Eu vou descolá-los assim, diretamente, tal e qual como estão aqui na Santos. Vamos reservar estes dois por aí depois. Vamos tirar a luz da grelha, porque a chapa está quente. E vão continuar a cozinhar, se não saírem. Vamos colocar também a beterraba. Aqui o objetivo não era conseguir que ficassem tostados, mas sim realçar-lhes um bocadinho mais o sabor. E agora, por cima, vamos colocar o nosso presunto crocante, que fica espetacular com um dos espargos. Para acabar, vamos colocar aqui um topping de cebola, que é cebola caramelizada. Esta cebola não demora três a quatro horas a fazer. Fizemos uma versão de cerca de 40 minutos, mas fica igualmente caramelizada. E a parte melhor é que não leva qualquer adição de açúcar. É apenas feita com os próprios açúcares da cebola. Vou colocar aqui um pouco. Para esta segunda bifana do dia, vamos utilizar o tradicional papo seco. Um dos pães mais simples e mais tradicionais do nosso país. Aqui vamos abri-lo. Vamos utilizar uma mistura de massa de pimentão com azeite. E vamos barrá-lo em ambos os lados do papo seco. Ponho mais ou menos, mediante aquilo que é o vosso gosto. Eu gosto de deixar assim uniforme, mas sem exagerar no sabor. Este pão agora vai levar uma ligeira tostadela também na chapa. Vamos colocar então o pão. Isto vai demorar cerca de dois minutos. Podem fazer assim um pouquinho de pressão, para tostar um bocadinho mais rápido. E também para garantir que todo o pão esteja encostado à chapa. Enquanto o pão está ali ao lado a tostar, nós entretanto já fomos buscar aqui as nossas bifanas. As bifanas ficaram temperadas de ontem para hoje com também massa de pimentão, louro e alho. E também um bocadinho de vinho branco. E vamos buscar aqui o nosso queijo de ovelha. Vamos fatiar. Vamos utilizar aqui a nossa faca, vou tirar aqui assim uma fatia. Estas fatias vão ser colocadas quase como topping da Santos. E depois vai ao forno para gratinar ligeiramente. Eu vou retirar a casca. Não aprecio que esta casca que está constantemente ao ar fique também no prato. É uma questão também de confiança. E muitas delas, inclusive, a se repararem nos supermercados, dizem mesmo que a casca não é comestível. Portanto, medidas de precaução. E aqui temos a nossa fatia de queijo de ovelha. Convém que seja um queijo não muito curado, para ter alguma flexibilidade também e também para derreter com mais facilidade. Entretanto, o nosso pão já está a ficar tostado. Vamos retirá-lo. Aqui já a base. E aqui a parte de cima. E agora, como as nossas bifanas são super fininhas, vamos levá-las muito rapidamente à grelha. Isto basicamente vão ser 30 segundos até ficar grelhado. Super finas. Vamos colocar duas, mas não vamos colocar as duas no pão. Podem ver que com a temperatura da chapa, basicamente elas, ao caírem, ficam logo cozinhadas. É de evitar deixar estas carnes demasiado secas. Não é difícil conseguir que elas fiquem muito secas. Basta ficarem aqui um tempo de mais. Até porque, de seguida, ainda vamos levar também o pão ligeiramente ao forno para gratinar o queijo. E, obviamente, a carne vai estar na sandes. Vamos colocar, então, a nossa sandes aqui na base da bifana. E, de seguida, vamos colocar o topping de cebola, tal e qual como fizemos na sandes anterior. Que esta foi feita com uma mistura de cebola vermelha e xalota. E que combina bastante bem, quer com o presunto, com aquele salgado que o próprio presunto confere. Quer com o tempero aqui da massa de pimentão. Complementam-se extraordinariamente bem. E vamos, então, colocar o queijo. Vamos levar esta metade ao forno. E, enquanto esperamos que o queijo gratine, vamos picar aqui um bocadinho de cebolinho. Que vai ajudar a conferir aqui alguma frescura. Agora, a própria sandes também. Já está. Agora, o topo do pão já está de volta. E a parte de cima também, bastante quente. E agora, vamos colocar o nosso suelinho. Uma bifana com queijo de ovelha e cebola caramelizada, com um pequeno topping de cebolinho. E estas foram as duas receitas desta semana, dedicadas às sandes, desta pequenina minissérie. Aqui, pode ver, as duas. E agora, é só comer. Mais uma vez, obrigado por nos seguirem. Façam like ali em baixo no vídeo. Se ainda não subscreveram o canal, por favor, então, se subscrevam. Vemo-nos novamente para a semana, com mais uma nova receita. Muito obrigado. E boa semana. E aí